8 situações que podem dar direito a você, empregado, a receber uma indenização por danos morais a ser paga pela empresa que você trabalha. Lembrando que a oitava pouquíssima gente sabe, muita gente sequer suspeita que pode receber dano moral por essa conduta. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todo o nosso conteúdo, acompanhe todos os nossos direitos, as nossas dicas, você é empregado, você é dono de empresa, é essencial conhecer um pouco sobre a legislação trabalhista, então se inscreva no nosso canal, deixe aquele like e bora para o nosso vídeo. Pessoal, lembrando também, temos o nosso Instagram, onde postamos dicas diárias sobre direito do trabalho, o Instagram, arroba galateadvocacia e bora para o vídeo. Pessoal, primeira conduta que pode dar direito para você, empregado, receber uma indenização por danos morais, assédio moral no trabalho. O que seria o assédio moral no trabalho? Expor o empregado a situações humilhantes, tais como apelidinho, tais como cobrança de meta excessiva, perseguição no trabalho, Desde que haja essa conduta com uma certa frequência, com uma certa regularidade, caracteriza o assédio moral e você, empregado, pode receber uma indenização por danos morais por assédio moral. Segunda situação, atraso reiterado no pagamento do salário. A lei estipula que o pagamento do salário tem que ser feito no mais tardar, no quinto dia útil do mês subsequente ao mês trabalhado. Como assim, doutor? Trabalhei no mês de janeiro. A empresa tem até o quinto dia útil do mês de fevereiro para fazer o pagamento do meu salário. Uma vez que essa empresa começa a atrasar o pagamento do salário, paga lá para o dia 10, dia 15, dia 20, vem atrasando reiteradamente, você, empregado, pode sim leitear na justiça uma indenização por dano moral por atraso reiterado do salário, uma vez que é complicado para o trabalhador, é difícil não poder contar com uma data de pagamento. E os tribunais trabalhistas têm entendido que o atraso reiterado do salário prejudica seriamente a vida do trabalhador e pode sim ensejar uma indenização por danos morais. Terceira conduta, agressão no local de trabalho. Você, empregado, tem direito a ter a sua integridade física preservada. Uma vez que você, empregado, é agredido no local de trabalho, seja pelo seu colega de trabalho, seja pelo seu chefe, o seu encarregado, você, empregado, pode sim receber uma indenização por danos morais, uma vez que a sua integridade física tem que ser preservada e cumpra a empresa a manter um ambiente de trabalho seguro para que isso ocorra. Próxima dica, acidente de trabalho. Isso mesmo, você, empregado, que sofreu um acidente de trabalho, pode sim receber uma indenização por danos morais a ser paga pela empresa que você trabalha. Lembrando que o acidente de trabalho pode ocorrer de duas formas. Acidente de trabalho pode ser acidente típico. O empregado estava consertando alguma coisa, caiu da escada, quebrou braço, perna, ou até mesmo, estava usando alguma ferramenta, acabou se cortando, acabou quebrando alguma coisa, alguma parte do corpo. Veja, acidente de trabalho típico. Acidente de trabalho atípico. Aquele empregado que trabalha por muitos anos, fazendo algum trabalho que exija um trabalho repetitivo dos ombros, por conta disso, acaba desenvolvendo alguma doença relacionada ao trabalho, pelo trabalho repetitivo. Uma vez que esse empregado tem essa doença ocupacional que a gente chama acidente de trabalho atípico, também pode receber uma indenização por danos morais. Próxima, jornada de trabalho excessiva. Você é empregado que trabalha numa jornada de trabalho extremamente excessiva, extenuante, aquela jornada de 12 horas, 13 horas, 14 horas, aquele empregado que trabalha muito, mas muito tempo. Os tribunais trabalhistas têm entendido que o fato desse empregado trabalhar muito tempo na empresa, se privar de ter o convívio com a sua família, de ter o convívio com seus familiares, ter a sua vida pessoal. Quando esse empregado se priva de ter a sua vida pessoal para viver em prol da empresa, os tribunais também têm deferido dano moral, que é o chamado dano existencial para esse tipo de empregado, para esse tipo de situação que o empregado vem experimentando. Próximo, perda da carteira de trabalho. Pessoal, a carteira de trabalho é o documento mais importante do trabalhador. vem ali na carteira com admissão, demissão, cargo, salário, jornada não, salário, cargo, todo o histórico profissional, tudo ali bonitinho do trabalhador. Uma vez que a empresa vai, pega esse documento e perde esse documento, os tribunais têm entendido que este fato gera sim para o trabalhador direito a receber uma indenização por danos morais, uma vez que a empresa tem a responsabilidade, o dever de cuidar do documento, de zelar pelo documento, uma vez que este documento é o documento mais importante ali na vida do trabalhador. Próxima conduta, assédio sexual no trabalho. O que seria esse assédio sexual no trabalho? Muito comum o chefe encarregado, superior hierárquico, usar da posição que ele tem de chefe para poder pedir algum favorecimento sexual. E uma vez que isso ocorre com você, empregado, seu chefe, o seu superior, está usando da posição de superior hierárquico para poder exigir, para poder cobrar algum favorecimento sexual, você, empregado, pode sim receber por meio de uma ação trabalhista a indenização por assédio sexual, tendo em vista que esse tipo de conduta é extremamente vedada pela lei. Próxima e oitava conduta que pouca gente sabe, muita gente sequer tem conhecimento, mas sim, os tribunais têm deferido dano moral por esse tipo de conduta que é retenção indevida da carteira de trabalho. Doutor, explica isso daí. Explico. Pessoal, a lei estipula que a empresa tem o prazo de cinco dias para pegar sua carteira de trabalho, fazer as anotações de admissão, salário e por aí vai e automaticamente pegou o documento e a empresa tem cinco dias para devolver esse documento para o trabalhador. Cinco dias úteis. Uma vez que a empresa não devolve esse documento, a empresa fica ali com a carteira de trabalho do trabalhador por meses, anos ou até mesmo um período superior a cinco dias úteis, um mês, dois meses, três meses, os tribunais trabalhistas têm entendido que essa conduta gera sim para o trabalhador uma indenização por danos morais. Então, você é empregado que teve a sua carteira de trabalho retida pela empresa, empresa ficou com a carteira por muito tempo, você também tem essa possibilidade de se pleitear por meio de uma ação trabalhista uma indenização por danos morais pela retenção indevida da carteira de trabalho pelo prazo superior ao previsto em lei que é cinco dias. Por fim, última questão que é importante a gente ressaltar, pessoal, essas dicas, essas condutas que eu passei para vocês aqui não é automático para você receber uma indenização por danos morais. Você é empregado que está sendo alvo, está sendo vítima dessas situações, você pode sim por meio de uma ação trabalhista alcançar o seu direito, então não é automático, é por meio de uma ação trabalhista onde você é empregado narra para o juiz tudo o que vem acontecendo, as situações que você vem passando e o juiz trabalhista ao analisar as provas ele vai por meio de uma sentença deferir ou não deferir a indenização por danos morais e você é empregado vai receber essa indenização. Veja, é importante ressaltar que todas essas situações é muito importante que seja aprovado em juízo para conseguir a indenização. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, você falou aqui de perda de carteira de trabalho, retenção indevida de carteira de trabalho, indenização por isso, mas doutor, como é que eu faço para alcançar esse direito? Como é que eu faço para comprovar esse direito? Como é que eu faço para comprovar que entreguei a carteira de trabalho para a empresa? Pessoal, gravamos um vídeo explicando exatamente como que é feito isso, como que funciona isso, na prática, vou deixar o link do nosso vídeo aqui na descrição, vai lá, assiste o vídeo, aprenda e fique por dentro dos seus...